Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da jovem Flafortal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da jovem Flafortal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da jovem Flafortal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da jovem Flafortal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da Joven Flafortal Chegou os terroristas, o terror da capital 28º pelotão, sou da jovem Flafortal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal DJ Willem, simplesmente o melhor Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da jornada em tua portal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Sou da Jovem Flafortal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da Jovem Flafortal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Chegou os terroristas, o terror da capital 27º pelotão, sou da Jovem Flafortal Não tente bater de frente, senão tu vai passar mal A tropa dos cangaceiros é o comando de portal Uma vez Flamengo, sempre Flamengo 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 Flamengo